VAMBORA, to aqui na escolta aqui fora, ta passando um carrozinho aqui devagar Mas é porque aqui é cheio de buraqueira né, engraçado que é espaço como se fosse por causa do buraco mesmo É, eu vou botar pra encher aqui porque já tem dois ali e isso aqui ele vazia do nada, rapidinho É isso ai VAMBORA VAMBORA Ta aqui devagar, o que ele ta falando aqui Ah, o meu eu tirei VAMBORA 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 Ah, cresceu antes, maravilha É isso ai Eu gosto quando é perto assim Ah é Tá, não corre muito risco VAMBORA 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 É uma virada, é uma virada que é acentuada. É uma virada, é uma virada que é acentuada. É uma virada, é uma virada que é acentuada, é uma virada que é acentuada. Vou ligar o farol e chegar na moita. Ó, tem um pessoalzinho aqui. Eu vou descer daqui mesmo. Cuidado que eles... Rapaz, vamos ter que descer o dedo nesse povo todo. Vamos embora, vamos mexer. É, a gente tá aqui. Vamos lá, já vou começar. Prontos? É, já me deu pra cá. Tava uma armada. É? Ah, eu sei. Lá do laboratório? Caralho, eu matei um ali que ele ficou morto de joelho. Dá pra entender isso? Cuidado que tem gente aí. A fase que o cara não perde. Que isso cara, mata esse cara. Ae. Achei um escondido aqui, ó. É, cara. O cara tá bem no... Tá bem no... Caraca, aí dentro do... Dentro do trem, cara. E agora, que eu não consigo subir. Cara... Ah, tá. Consegui sair de lá de dentro. Conseguiu? Vamos lá. Eles... Eles estavam mirando pra tu aí. Eu peguei eles de surpresa. Beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e ir pela salinha do trem mesmo. Mas não sei se... Cada um leva uma, né? É. Mas não sei se vai vir um trem, né? Se vai vir um trem, né? Se vai vir um trem, bem na hora que a gente estiver vindo aqui. Mas vamos cortar aqui mesmo. Se vir um trem, a gente... Se a gente para e encosta. Não pode vir ali. Tem um pedaço ali que não dá pra passar a gente e o trem. Então, ferrou. Se vir um trem... Tem que ser rápido. É. Eu estou no máximo aqui. Ficar de olho é isso e escutar o barulho dele. Que aí eu jogo por canto. É. O problema é essa parte aqui, ó. Ó. Essa parte aqui é só um meiozinho, ó. Se ele vir agora, não tem jeito. É bom até que a gente evitou de segurança se vir alguém, entendeu? Ah, é. Ah, tá bom. Conseguimos passar da parte crítica. É. Ó, o trem está vindo. Vai ter que esperar. Ele está vindo por aí, na frente? É. Encosta, encosta. Gostei. Gostei o máximo aqui, ó. Vamos dar uma freada. Deixar o trem passar. Oi. Tá passando. Tô indo. Oi, vambora. Não é que tiver. Vamos acelerar que pode vir outro. Oi, olha que a gente deu sorte, hein. A gente desce mais ali na frente. Pô, demos sorte mesmo. Porque se ele vem naquele pedaço lá, já era. A gente ia ter que voltar de ré, né? Não ia dar tempo, não. Ih, caraca. Capotei. Caraca, vai dar para virar? Não, não. O caminhão já está em pé. Ah, beleza. Caraca, eu bati na ponte aí e voei lá embaixo. Caraca. Só porque eu bati uma pontinha só. É. Então, mas o problema é esse. Se o trem vem lá naquela hora, já era, cara. Ele ia jogar a gente lá embaixo. É bom que a gente já está chegando. Esse aqui, hein. Esse aqui, hein. Desce para esse lado aqui porque ele tem um guard-rei. Caraca, cara. Olha só, gente. Olha que alto. Ah, não acredito que o meu vai ficar preso na... Na... Tá preso? Tá preso eu volto. Que porra. Não, 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 não. Estou saindo. Calma aí. Está saindo. Está saindo. Olha o trem aí de novo. É, mas eu não estou no trem mais, não. Não, eu te falei. Se a gente estivesse lá em cima ainda. Conseguiu? Ué, ficou preso, mano. Ele está virando devagarzinho. Vai virar não, cara. Melhor bater que se não vem alguém aqui e estoura é a gente já já. Está virando, está virando, está virando. Virou. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Acum parte até que... Vai embora. Vai embora. Volvemos... Tem gente aí. Ok, vamos Oi Oi, não é? Opa, quase encheu Faltou uma pontinha Caraca, é mesmo Só que acho que eu nem vou encher mais Pegar outra missão pra encher Isso aqui, não, vamos deixar aí fazendo Olha o pessoal aí O pessoal novo aí Esse cara aí, da qualidade Eu não conhecia não Esse aqui Controle de qualidade Mas eu acho que só ele mudou, cara Se eu não me engano Esse pessoal todinho aqui tinha E esse cara aqui, que imprensa aqui Já tinha, já Esse aí, eu acho que entrou esse aqui Da ponta e aquele lá Da qualidade lá E esse cara ali Dessa ponta aí, já tinha Ah, então foi só isso, agora é o cara do controle De qualidade Então tá certo Deixar assim mesmo Porque a gente vai fazer uma missão só pra encher aquele pedacinho Não vale a pena Vamos deixar de vazia a gente A gente enche de novo Tá tranquilo Falou Tchau 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 Tchau